Gente, tô aqui no aeroporto de novo, acabei de sair do balcão da American Line, eu peguei um infeliz voo com eles, vindo lá do México pra cá. O voo primeiramente atrasou 5 horas, 5 horas e ninguém fala nada, ninguém dá uma solução, você que tem que ficar procurando igual um louco, se comunicando com as pessoas do voo. Enfim, conseguimos entrar. Chegamos aqui em LA, ficamos umas 2 horas e meia aqui no aeroporto esperando uma mala minha que foi extraviada pra Dallas. Por fim, depois de esperar 2 horas e meia, eles falaram que daqui a um dia, ou no máximo 3, eles iriam resolver o problema. Passaram-se 5 dias, a gente ligou pra eles, agora a gente veio aqui no aeroporto de novo e eles falaram que só podem fazer por telefone, tentar resolver alguma coisa por telefone, a gente liga, eles só atendem pra constar que tipo, você ligou e que eles atenderam e eles desligam na nossa cara. Nada demais, América. Eu só quero a minha mala. Cadê? A porra da minha mala. Eu não tô no meu país de Natal, gente, eu tô aqui, entendeu? Eu trouxe tudo que eu precisava, tá ali naquela mala, tá o computador da Bruna, tem joia. Bolsa, sapato. Bolsa, sapato, um monte de coisa. Mano, eu quero minha mala. Jesus, olha que aviação, hein, gente. Vocês veem essa América lá e passa bem longe. É, não compra nada, pelo amor de Deus. Passa longe. Horrível, horrível, horrível. Gente, olha só, agora eu preciso... Vou esperar chegar no carro pra gravar. Agora, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou deixar aqui na próxima foto, a última foto deles lá. Eu quero que todo mundo comece a escrever no comentário. Cadê a mala da Ludmilla? Ela é? Devolve? Vamos lá, gente, na última foto. E ela é? Cadê a.. Cadê a Música? Cadê a Música?